Na SKILL, a missão de cada colaborador é uma só, mostrar na prática que somos a melhor solução em logística para nossos clientes. Instalada na região de Jundiaí, interior de São Paulo, desde 2009, a SKILL se especializou em atender de forma diferenciada as demandas das empresas por logística, seja na armazenagem ou em entrega. Em indústrias, shoppings e centros de compras, a SKILL também tem um serviço diferenciado para atender o setor de e-commerce. Licenças de órgãos estaduais e federais e certificações garantem a qualidade do serviço. A SKILL pode transportar uma gama enorme de produtos, desde químicos, farmacêuticos a hospitalares. Para cada serviço, uma estratégia. Vai desde o veículo passando por rotas inteligentes, à escolha de ferramentas tecnológicas. Os mais sofisticados softwares de gestão disponíveis na SKILL oferecem segurança e informações em tempo real de tudo o que acontece na rua, como localização do veículo e ocorrência. Os dados são enviados ao centro de controle da SKILL. Quando a entrega é finalizada, os clientes recebem na hora a notificação via sistema, e-mail ou mensagem em SMS. Todo esse cuidado é prova do comprometimento da SKILL com a qualidade do atendimento. Por isso mesmo, a SKILL é a solução em logística que a sua empresa merece. SKILL Soluções Logísticas. Agilidade que agrega valor. SKILL Soluções Logísticas.